Será que é de comer? Eu amo chocolate. Bom, gente, ó, super lançamento da Jequiti aí, né, body splash. Na verdade, tem uma linha completinha aí, tem esmalte, batom, o que mais que tem? Hidratante e body splash. Eu acho que é isso, né? Se tiver mais alguma coisa, deve ter alguma coisa de maquiagem também, não sei, tá, gente? Eu sei que é uma linha completinha aí de chocolate, pras formiguinhas já ficarem com lombriga aí, porque desde a hora que eu vi isso, que eu não sou formiguinha, desde a hora que eu vi, já fiquei com vontade, tá, gente, de experimentar. Será que é bom? É isso? Nós vamos saber aqui, vamos experimentar, então, o Eu Amo Chocolate Body Splash, né, da Jequiti. Mas antes, inscreva no canal, deixa o like pra ajudar e compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que vão pirar nesse Body Splash. Todas aquelas pessoas que gostam de chocolate, tá, gente? Eu gosto bastante de chocolate. Vamos ver como que é. Aqui, gente, fala assim, ó, ame a sua beleza e descobre todos os segredos do chocolate. O Desodorante Colônia Splash, Jequiti, Eu Amo Chocolate, chegou para deixar sua rotina mais deliciosa. Feita especialmente para as amantes das fragrâncias marcantes, a coleção Eu Amo Chocolate traz desenvolventes notas de chocolate derretido e o leve toque da baunilha, criando um aroma único e tentador. A Splash deixará a sua pele cheirosa e irresistível. Tudo que estou falando aqui parece que é bem sensual, tá, gente? Sensual levado para o lado gulmã, né? Aquelas coisas que você borrifa e fica com vontade de comer. Ai, que delícia! Caminho olfativo oriental adocicado. Bom, vamos conhecer. Deixa eu abrir aqui. Ó, gente, abri aqui. Deixa, ó. Tirei aqui. Já tá, ó. Tirei o pratiquinho. Já tá cheirando doce aqui. Deve ser doce, doce, doce. Bem doce, tá, gente? Vamos lá. Vou boifar aqui. Gente, o negócio, ó, nem boifei já tá doce aqui. Vamos ver como que é. Boifador muito bom. Gente, é bem doce. É bem doce já. É bem gulmão, bem formiguinha, sabe? Delicioso. Gente, olha, o bicho é doce, mas é delicioso. Pensa num chocolate bem primoso mesmo. E a baunilha bem, eu acho, eu diria assim, a baunilha bem mais evidente do que o chocolate aqui, tá? Pelo menos as primeiras opções. Então, se você gosta de chocolate, gosta de baunilha, ó, com certeza se joga isso aqui que você vai amar. Olha, eu cito aqui, não só notas gulmã, por exemplo, esse chocolate. O chocolate, ó, saliva a boca, gente, mas não é, não pense que é aquele chocolate docinho, 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 sabe? Tem uma dos cara da baunilha, principalmente assim, ó, dá pra sentir. Porém, na pele, bem rentinho a pele, eu consigo sentir notas mais frescas, pra dar uma leveza nesse doce aí. Então, ele não fica enjoativo. É super gostoso, super gulmã, maravilhoso, tá? Pra mim, eu não sei. Eu não me assemelho a ele, ao Egil Choque, por exemplo, é totalmente diferente. Ao Crisca Dama, totalmente diferente. O que mais que tem chocolate? Gente, eu não lembro, tá? Eu não lembro, mas é bem gulmã, é bem chocolate mesmo. Só que aqui, pertinho, eu sinto alguma coisa mais fresca. Eu não diria, assim, uma lavanda, vamos dizer assim, mas tem alguma coisa mais fresca, pra dar essa quebrada no doce dele. Delicioso. Se você gosta de notas gourmãs, se você gosta de chocolate, se você gosta de perfumes sensuais, levado pro lado de chocolate, vai gostar dele. Certo? Então, é isso. Maravilhoso. Olha, sinceramente, Jequitinho, parabéns. Xinha bom, viu? Olha, gente, na pele, sentindo assim, pertinho da pele, totalmente diferente do ar que tá aqui, ó. O ar que tá aqui tá bem docinho, bem gulmã. Eu acho que vai agradar mais essa projeção que tá, essa aura que ele fez aqui, do que bem rentinho, certo? Mas é super gostoso. É isso, então. Não sei projeção ou fixação, tô experimentando agora, mas, sinceramente, se eu experimentasse aqui, eu levaria. Se você gosta de notas gourmãs, se você experimentar isso aqui, com certeza se leva, tá? Se você gosta de chocolate, com certeza se leva. Então, Jequitinho, parabéns, arrasou. E, gente, ele não é caro não, tá? Vem em 200ml. Deixa eu ver aqui quando tá saindo. Tá na promoção agora, lembrando que a edição limitada, a linha toda é limitada, tá, gente? Tá super legal a linha, super presenteável, aliás. O Body Spread tá saindo de R$54,90 por R$39,90. É o quê? Então, é isso. Eu não sei se já tá à venda no site. Se tiver à venda, gente, aqui, ó, tem um link do meu espaço digital da Jequitinho. Se aproveita, compra ele, então, com super desconto de lançamento e a linha toda, caso você goste. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber se vocês já experimentaram, eles gostaram, não gostaram. Gente, gente, tá tão gostoso, deu até vontade de comer chocolate agora. Gostei. E é isso, então. Deixa o like no vídeo e curtir. Se ainda não, me segue no Instagram. Tchau aqui na próxima informação. É Silcio Santos, Anderlain Oficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.